Serviço quase perfeito dessa pousada. Vai ser perfeito mesmo só se fosse em Paris. Mas esse bom e velho escocês vai fazer matar a saudade do velho continente. Eu não acredito, você pediu whisky. Muito bem, pedi. Por quê? Mas depois do que eu conversei com você, você não falou que ia me ajudar a parar de beber? O Lipe tá dormindo aqui, você com essa bebida, se o garoto acorda e me vê assim... Mas ele não vai beber porque você não vai beber. Eu não vou deixar. Na última vez você deixou. Eu não deixei nada, você que me enganou. Você tirou a garrafa de champanhe da minha mão. Mesmo depois de eu ter falado com você, você nem me escutou. Agora você vai colocar com o Belém. É isso. Não, porque quando você quer beber, você passa por cima até de quem te ama. Não, não foi isso que eu quis dizer. Desculpa. Tá desculpada. Eu só vou beber um pouquinho e já vou embora. Já? Só porque eu reclamei com você? Porque teu filho tá aí, não é? Não é o que você quer? Evitar cenas desagradáveis? Então eu só vou beber um pouquinho e vou embora. Tudo bem. Depois que eu beber, eu vou mandar o garçom vir até aqui buscar essa garrafa. Agora deixa eu beber que eu tô cansado. Como é que você conseguiu essas promissórias, Caio? Você não ficou feliz, Ismael? Não. Mas como não? Você tá livre da dívida com o João Morão? Como é que você conseguiu isso aqui, Caio? Me responde. Ele me entregou, o João. Me entregou. Ismael, o Dani me disse que não quer mais receber dinheiro nenhum, que não quer mais saber dessa dívida, que não quer mais as promissórias. Pediu pra te entregar as promissórias. Bom, sei lá, vai ver que ele entendeu que você não tem culpa nenhuma pelo fato do teu ex-marido ter pedido um dinheiro emprestado a ele e ter torrado toda a grana, não é? Você quer que eu acredite, Caio, que o João te deu essas promissórias assim? Troco de nada? Mas foi exatamente assim que aconteceu. Eu conheço o João Morão, Caio. Ele não é homem de fazer esse tipo de coisa assim, de mão beijada? Ô, Ismael, você não tá achando que eu tô mentindo pra você, não, não é? E você não tá achando que eu sou uma mulher boba e ingênua e acreditar numa história dessas, né? Olha, Ismael, se você não confia em mim, essa nossa conversa vai acabar aqui e agora. Tá bom, Caio. Acaba a conversa e o namoro junto com ela. Mas você, você é uma mulher incrível. Você não aceita que ninguém faça nada por você, não é? De gente que quer me comprar, não aceito mesmo. Olha, Ismael, é melhor não julgar pra não ser julgada. Você já ouviu falar disso? É melhor não comprar pra não ser comprado. Você já ouviu falar disso? Droga! Mãe? Mãe? O que é você? Mamãe tá aqui, filho. Pode dormir, que a mamãe tá aqui. Vem cá, mãe. Eu já vou, filho. Agora dorme. Dorme, tá? Mas eu tô sem o sono. Já é tarde, meu filho. Você já devia estar dormindo. Mas não tô sem dormir. Vem fazer dormir, vem. Pega minha mão. Filho, eu vou pegar um copo de leite quente pra você. Ah, não sai do quarto. Não sei se o acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O meu caminho Com o seu Eu nem queria mais sofrer O que será? Ah, não tenho a mínima ideia. Então deixa, deixa. Finge que ninguém tocou. Imagina, pode ser meu pai. Pode ser algum problema com a Pátia. Deixa eu ver. E a mãe demorou com esse leite, hein? É, filho. É que eu tive que esperar um pouco lá na cozinha da pousada. Não, meu filho, não precisa levantar. Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá doendo, ai Meu Deus do céu, que foi que eu fiz? Meu filho, queimei seu braço Ai, ai, ai